Não mudei de cidade nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Me apaixonei perdidamente E o que eu sei é que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente Imaginando chuvas de arroz da gente Quero dizer a você, meu amor, que você sabe que o quanto eu te amo, né? Que você é tudo pra mim, meu companheiro, meu amigo Você tem aprendido muitas coisas, né? Você tem me ensinado muito E eu quero cuidar de você pelos restos dos restos das nossas vidas Passamos por alguns momentos difíceis, né? Mas a gente superou junto Porque nós somos companheiros, nós somos amigos É, como diz você, nós somos parça O que é isso? Please forgive my mistakes Even if my heart breaks Can't you leave it in the past? You know where to find me I just need to see you I'll be waiting here tonight Give me a chance To say that I'm sorry Se colocou, agora tira e coloque na mão certa. Se colocou, agora tira e coloque na mão certa. Se colocou, agora tira e coloque na mão certa. Se colocou, agora tira e coloque na mão certa. Se colocou, agora tira e coloque na mão certa.